Nedo Xavier, técnico do São Caetano, avalia o atual momento do clube e comenta a possibilidade do time vencer a primeira partida fora de casa nesta quarta-feira diante do Monte Azul. O Nedo Xavier é o comandante da equipe do São Caetano nesta Série A2 do Campeonato Paulista. Ele vai bater um papo com a gente agora da TV FPF. Um começo complicado e fora de casa o time ainda não emplacou, professor. A partida contra o Monte Azul pode ser esse jogo para, enfim, o time conseguir uma vitória fora de casa? Vamos, acreditamos que sim. A gente sabe da dificuldade, é uma grande equipe, jogando em casa fica mais forte, mas acho que chegou o momento de a gente ter um resultado positivo fora de casa. A equipe vinha de dois bons resultados seguidos, teve um tropeço com umas falhas individuais, a gente tenta corrigir, já adotou o espírito da competição e para que a gente possa chegar em Monte Azul, fazer um bom jogo e buscar uma vitória. A gente percebe até mesmo pelas últimas escalações que você vem privilegiando de alguma forma o setor defensivo, colocando jogadores com um pouco mais de força física, um pouco mais povoando o meio de campo. Essa ideia vai ser a mesma para o jogo contra o Monte Azul? Não, você não pode a cada jogo mudar constantemente, porque você não adquire um padrão. Então tem jogadores que a gente acha que vem a contento, num bom nível, mas que podem melhorar mais. Então você deixa uma base e em cima disso você trabalha com as outras opções que a gente tem. E os jogadores, a maioria que estão jogando hoje, chegaram há pouco tempo. Então, até assimilar a filosofia, e a gente fez uma pré-temporada quase 15, 20 dias, muito pouco. A maioria dessas equipes estão 2, 3 meses trabalhando junto. Então a gente paga um ônus muito caro, mas para nossas pretensões eu acho que está na hora de reagir. Até falando um pouquinho sobre essa pré-temporada, o ônus da equipe ter começado um pouco mais tarde, afinal disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. E em que ponto o time pode chegar no seu auge nesta competição, a Série A2 do Campeonato Paulista? Olha, já está no momento, você não pode esperar muito não. Agora, quando não dá tecnicamente, tem que ser na força, na vontade, que é a filosofia da Série A2. A maioria das equipes da Série A2 é uma correria tremenda, pouca técnica, muita vontade, dedicação. Técnica a gente tem, a gente precisa colocar mais um pouco de espírito nessa competição para que a gente possa começar a voltar a vencer. Técnica a gente tem, a gente tem... Técnica a gente tem, a gente tem...